É o perfil dele? Eu acho que ele não aceitaria. Deu o que falou, está sendo investigado aqui, da área, porque não é do perfil dele. Eu acho que também não ficaria legal com a biografia dele. Entende? Muito interessante, Guilherme, essa sua fala. Eu vou apontar aqui algumas coisas e em seguida vou fazer uma pergunta aqui. Veja a situação do Brasil. Hoje eu recebi um vídeo, eu acho que vocês também viram. No Pará estava acontecendo uma espécie de ritual, uma seita, em que as crianças que estavam fazendo parte dessa seita, não sei se é seita, eu acho que eu chamo de seita, sejam clarificadas. Eu não sei se vocês viram isso. Isso no Pará, numa cidade do Pará. E a polícia foi acionada e interrompeu. Não sei se a comunidade que estávamos fazendo parte, se de fato ia fazer esse sacrifício de sangue, mas estava realmente acontecendo algo nesse sentido. Então, isso reflete o momento obscuro que nós estamos vivendo. Quer dizer, se essa crise se prolongar, nós não saberemos que tipo de bicho vai ser solto aí pela rua. Que tipo de sentimentos vão ser aflorados. Outro ponto, eu estava vendo que alguns países que já estão fechando as fronteiras, a aviação, como a França, eu vi alguma coisa que talvez eles vão se recusar a trazer insumo para o Brasil. Por conta da gravidade da pandemia aqui no Brasil. E algumas companhias aéreas, me parece que vão recusar. Quer dizer, no momento em que nós estamos precisando de insumo para fabricar as vacinas, algumas companhias, diante da gravidade do que está acontecendo, poderão se recusar. Eu vi alguma nota assim. Mas a minha pergunta é o seguinte, Guilherme. Uma pergunta para o Guilherme e uma pergunta para todos aqui. Bem, e você falou a questão do Exército, aquela renúncia lá dos principais chefes militares. O Bolsonaro está coado. E eu pergunto, qual seria a reação desse sujeito? Qual seria os castuchos, as munições, que nesse momento o Bolsonaro teria, o pano nas mangas, para enfrentar uma CPI ou a iminência de perder o poder? A gente sabe que há um movimento muito perigoso, que a gente tem que ficar atento, que é dentro das polícias militares. O Exército, de alguma forma, está tentando descolar do Bolsonaro. E eu não sei se é possível descolar, porque o Bolsonaro está agarrado ali, se morrer, morre todo mundo junto. Mas há um movimento para descolar. O Exército está muito sujo dentro desse governo. E aí restaria para quê? Para o Bolsonaro? As polícias militares? Enfim, a minha pergunta é, qual o castucho, a munição que o Bolsonaro tem diante de uma situação em que ele está cada vez mais emparedado? Como é que você analisa isso aí? E essa pergunta também eu coloco para o Renato, depois eu queria muito ouvir o pensamento do Renato sobre isso. Tu queres começar, Renato? Ou vou eu, vou estudar isso? Você, Guilherme, por favor, ele fez a pergunta para ti. Então, vamos lá. Eu gostaria de fazer também uma pergunta muito interessante. Vamos lá. Eu acho que o Brasil trabalhou arduamente para o isolacionismo. Não me espanta países não quererem mandar insumos ou empresas aéreas se negarem a vir ou fechar fronteiras para o Brasil. Eu vi recentemente um deputado na França falando da situação no Brasil de maneira muito clara. E aí, lá na França, também tem negacionistas, pessoas que concordam com a política. Ele foi muito severo em dizer, olha, a França não vai aceitar. O Brasil virou uma máquina de fazer cepa. A população está... A gente está vendo um período mais trágico da pandemia. Enquanto outros países já entraram em declínio, Nova Zelândia e outros países quase erradicaram. O Brasil ainda tem... Estamos vivendo um período mais trágico da pandemia. Nunca se morreu tanto que nem está se morrendo agora. Quanto à falta de habilidade, mas a falta de apoio que o Bolsonaro começa a ter dentro das forças, eu acho que tem um mito do hemafrodito que eu acho muito legal, da mitologia grega. Hemafrodito é filho de Hermes, com a Afrodite, e ele era um homem muito belo, muito belo. E certa vez, um dos contos da mitologia conta que ele estava próximo de um rio que tinha uma ninfa, uma ninfa marinha, uma ninfa aquática. E essa ninfa encantada por Hemafrodito, ela cruda no Hemafrodito de tal maneira, de tal forma dentro da água, que ela se funde com ele, sendo impossível distinguir o que era homem e o que era mulher. E daí surge o mito do hemafrodito, né? Esse ser que tem corpo feminino e corpo masculino. Eu acho que o Bolsonaro e a força militar é uma espécie de hemafrodito. Tu não consegue se separar. Esse homem foi forjado nas fileiras do exército, desde muito pequeno, desde que o senhor Percival, lá no interior da cidade de Eldorado, onde ele vai fazer sua juventude, ele é forjado nas forças militares, ele tem o saudosismo pelos militares e orgulho dos torturadores da ditadura, do governo militar, e ele conseguiu trazer para dentro muito mais militar que o próprio período militar. Então, depois de quatro anos, dizer, meu Deus, olha que governo homicida é meio delicado, entende? Deitou, rolou, fez o que fez, a farra que fez, e só agora ele percebeu que isso está lhe fazendo mal. Eu acho que é muito tarde para o exército se descolar, porque por omissão, o exército pode não ter feito nada, mas por omissão, eles foram coniventes em deixar um general da ativa estar com o ministro da saúde e fazer a lambança que fez, pegar o Brasil com 14 mil mortos, entregar o Brasil com 300 mil mortes. E aí, evidentemente, que tendo esse posicionamento de parte da cúpula do exército, dizendo que a gente não vai entrar na carona desse louco aí, se ele decidir dar golpe, a gente não está junto, você vai ter várias manobras que o Bolsonaro faz, sinalizando para as polícias estaduais. O que vai rolar ali, foi no Ceará, a manifestação dos militares, meter bala lá no irmão do Ciro, cara, isso aí é articulação total. Essa força militar, que não é uma população pequena, sabe? E aí a gente pode ir 12% da população brasileira, entre militares da ativa e famílias desses militares, são uma força policial muito forte dentro do Brasil. E geram votos. E se a gente começar que boa parte dos eleitores do Bolsonaro constituem 25% ou 30%, saibam que entre esses 25% e 30%, uma massa significativa vai ser policial e policial de baixa patente, que foi onde ele construiu a sua carreira militar. E por mais que os militares hoje falam, principalmente os outros falam, ah, quando a política entra pela porta do quartel, a subordinação sai pela outra, ou a ética e a moral saem pela outra, papo fiado, né? Mas é uma forma dos militares de alta patente, do exército dão um sinal, dizendo, ah, a gente não vai entrar nessas aventuras de golpe, coisa do tipo, tira essa ideia de meu exército. E aí ele vai tentar criar leis, por exemplo, de desestabilizar a autonomia dos estados sobre a polícia, tentando fazer uma estrada de polícia federal. E aí, cara, é uma loucura. Tem o Chopin, o Chopin Hour, né? O Chopin Hour vai dizer, na arte do suco dos livros dele, que aquela máxima de que, assim, critique, chame o seu inimigo daquilo que tu é. Então, meu, Bolsonaro, mil um dedo pra falar maduro, bolivarianismo, ditadura, e o cara tá tentando aparelhar a polícia, assim como fez ali o pessoal da Venezuela. A gente sabe onde isso vai dar. Ele tem a receita de como fazer a ditadura, ele falou isso na fatídica reunião do dia 22 de março do ano passado. Entende? Então, a gente tem uma situação muito delicada. Eu não sei como o Bolsonaro reagiria. Eu não espero que ele reaja como republicano, reconheça as instituições, porque ele nunca foi assim. Ele é o cara que ele estoura quartel, tacar bom em quartel. Um homem desse não é feito a diálogo e não é feito a obedecer regra, porque ele sempre foi um sargento subordinado, e é um tenente subordinado, e quando é aposentado, vira capitão, porque ele não foi no talento, entende? Ele se torna capitão e depois que o quartel chuta ele, fala, sai daqui, que é louco. Tu não presta pra ser militar. Então, se vem o impeachment, se alguém manda decretar, por exemplo, decretaram que possivelmente tinham que pegar o celular dele, saiu lá o Heleno com nota de rodapé dizendo que o problema pra soberania é pegar o celular do ano. Tu consegue entender? Esse cara não é muito afeito a diálogo e obedecer a ordens. Ele adora mandar. Péssimo pra catar decisões e ordens. Vai lá, Renato. Tô falando aí, viu, Guilherme? E aí eu me lembrando aqui de que aquela expressão bem popular, cachorro que muito late no morte, né? Eu me lembrava de que a reação do capitão Bolsonaro quando foi assaltado no Rio de Janeiro foi entregar a moto pro ladrão e o revólver, entendeu? Além do que, a gente tem uma experiência mais recente que foi a CPI do Collor terminou dando o impeachment dele. Mas, nesse entremeio aí, ele ameaçava muito o que fazer, chamando a população pra rua, pra ter apoio, etc. Terminou saindo num helicóptero. Diferentemente de 64, logo após em 65 com AI-5, né? Nós da esquerda, muitos dos nossos, né? Já tenho 61 anos, vou pra 62, e vejo muitos deles como Zé de Seu, e a de Cedro, foram pra, ou a própria Dilma, foram pra resistência da guerrilha. O que que acontece hoje com essa direitona, tirando aí, claro, esse aspecto de que o Givaldo falou com relação aos militares estaduais, né? Que é uma milícia que vem sendo formada, né? Que eu como exemplo a partir do Rio de Janeiro e etc. É de que eu tenho a impressão de, por exemplo, a CPI, o que se encontra na mão do ministro Alexandre de Moraes, né? Que é essa coisa dos fake news, né? Que está envolvendo aí, envolve muitos deputados e deputadas que financiaram para as pessoas pelos atos antidemocráticos e tudo. Todos estão recuando, tudo frouxo, tudo meteu o rabo entre as pernas, você está entendendo? Alguns saíram já até do Brasil, né? Alguns desses que tem canais na internet e que falam demais e que são do segmento do Olavo de Carvalho, certo? Então, eu não vejo aí... Pois não? Estão ouvindo? Estão ouvindo? Estamos ouvindo, estamos ouvindo. Eu gostaria de falar depois. Eu vejo que... Lorenaldo, Lorenaldo, vai falar alguma coisa, Lorenaldo? Pois é. Queria uma parte. Depois. Eu não vejo essa reação, você entendendo, tão perigosa, né? Se essa... Realmente, o impeachment chegar aí até o final do ano ou, no máximo, o ano que vem, certo? O fato é que ele está muito desgastado. Ele ganhou a eleição no jogo democrático com um discurso apenas de anticorrupção, né? Mediante o que nos trouxe à tona a Lava Jato, independente de como a Lava Jato agiu fora ou dentro da lei, em alguns casos, entendeu? Então, aquilo levou o Brasil a uma comoção, porque o tema da corrupção para nós ainda é um tema que, se você faz pesquisa, ele está lá em primeiro lugar. Logicamente que hoje não. Hoje é a questão da saúde e da pandemia. Mas é um tema, assim, caro para nós. Ainda a gente vê isso no dia a dia e, principalmente, a classe média responde fortemente contra isso dentro das urnas. Certo? Então, o que eu tenho a dizer é que eu não vejo perigo algum, certo? Mesmo tendo esses militares de forma como são milicianos, eles vão voltar para dentro do quartel. O Exército Brasileiro não entrará nessa. O Exército Brasileiro hoje em 100% não está com o Presidente da República. Alguns deles ele colocou para fora, inclusive, esse último, você está entendendo, que era o da defesa. Então, aquilo não há, assim, uma unidade dentro do Exército nem um pensamento de que é golpe, entendeu? Ou deixar de qualquer forma na presidência da República o atual presidente. É assim que eu vejo. Ok, obrigado, Renato. Obrigado, Guilherme. O Lorinaldo quer fazer uso, participar do nosso bate-papo. Boa noite, Lorinaldo. Seja bem-vindo. Fique à vontade. Boa noite. Não, é que eu vou ter que sair daqui a pouco. Eu gostaria de deixar a minha participação dizendo que o que é paradoxal no nosso país e até surreal é que quem deveria estar à frente do combate a essa pandemia é justamente a pessoa o mais ausente e aquele que chega a ser até antagônico às práticas de enfrentamento do Covid. Dizer o seguinte, que este senhor ele teve na mão a bala de prata, o revólver com a bala de prata para enfrentar o Covid. Porque um vírus é diferente de uma bactéria. A bactéria você combate com antibiótico. O vírus você só combate com a intermediação, a participação do organismo. E você só consegue a reação do organismo se você botar esse organismo do mecanismo de reação contra a agressão do vírus, que é justamente a vacina. agora, ele teve a chance de contratar essa vacina e sair à frente no combate, ou seja, o Brasil teria evitado essa mortandade. Por exemplo, eu trabalhei no Haiti, eu sou engenheiro, trabalhei lá na construção de hospitais, o terremoto do Haiti de 2010, inclusive matou o Zilda Armes, matou 300 mil pessoas, ou seja, a nossa morticina aqui no Brasil ultrapassa um terremoto do Haiti. Ou seja, você veja que é uma situação grave. O que esse governo deveria ter feito? Cercasse, assessorasse de imunologistas, infectologistas, e feito, escolhido, é a melhor opção. Mas o que ele fez? Ele optou por um general intendente. É preciso entender o que é um intendente no Exército. Um intendente é aquele cara que nem é infante, nem é artilheiro, ou seja, é um seito que não é do campo de batalha, o cara fala, você vai ser do rancho, você vai ser padioleiro, pode ser até general, mas ele não é um general de primeira. Se fosse, pelo menos, um general de infantaria ou de artilharia, pelo menos se fosse isso, ele saberia e entenderia de estratégia. O que é a estratégia? Para se articular com os estados e promover a reação. Mas ele não fez nada disso. Ele não consegue se livrar do seu negacionismo e, portanto, do seu antagonismo. Portanto, eu espero, eu entendo que motivos de sobra para ser impedido, empilchado, esse presidente já deu. Eu espero que a CPI saiba, apura isso e realmente chegue à conclusão que ele deve ser empilchado. Foi usado aqui o modelo, o Guilherme e outro colega usaram o modelo do carro descendo a ladeira. Eu uso como modelo para este governo o de um macaco solto em uma loja de cristais. É esse o tipo de dano que ele está causando no Brasil. Agradeço a todos, desculpe ter que sair, mas gostei muito da reunião e espero participar da próxima. Muito obrigado pelo convite, Tassiso. Obrigado, Lorinaldo Bezerra. A sua contribuição foi muito boa. Olha, a deixa para a Givaldo. Lorinaldo tem uns projetos bastante interessantes, principalmente um projeto de reuso de água que em algum momento a gente pode estar com o Lorinaldo aqui debatendo isso que é muito dentro dessa temática da sala, certo? E desde já eu passo a palavra para a Givaldo que no momento eu acho que Lorinaldo não vai se negar em dar uma deixa para essa temática que ele sabe tão bem e domina. Lorinaldo, você já está convidado a contribuir conosco aqui com essa temática da água que é vital para nós. O negócio é o seguinte, eu estou preparando aqui uma apresentação e eu vou resumir para vocês o seguinte, nós temos condições de implantar na Paraíba uma petrolina. Você sabe que a petrolina transformou aquela região em um polo de fruticultura, então a minha proposta é utilizar as águas de reúss que já são amplamente usadas na Europa e em Israel e nós conseguiremos implantar na Paraíba uma petrolina com a diferença que em vez dessa petrolina ser concentrada em uma região ela vai ser disseminada por todo o Estado na forma de cinturões verdes em torno das cidades. Nós iniciaremos com a produção de forragens para resolver o problema de nutrição animal na seca, mas evoluiremos para frutas e legumes. Para vocês terem uma ideia, as frutas que Israel hoje exporta para a comunidade europeia e Estados Unidos são todas irrigadas com água de reússia. Viu? Nossa, aí você só defende a temática aí, aí vamos fazer pode até ser no próximo encontro, não é Alcino? Alcino continua no banco de reserva ainda, né? Eu faço questão porque é um assunto que me interessa demais da conta, tá? E se ele puder participar, eu acho que vai contribuir, vai ajudar nós aqui no Sul com algumas ideias também. Eu estou no banco, eu vou participar outro dia, mas eu posso, eu não tenho pressa, eu gostaria de ouvir sobre o reúso, tá? Ok, vamos fazer o seguinte, vamos pular, próximo, porque eu ainda estou só dando uma pronta final, então eu tenho condição de apresentar um produto melhor para vocês. Certo. Ok, então fica lá. Obrigado. Fica combinado. Vou pular uma e a outra. Ok. Eu entrei. Ok. Vou sair aqui, não é mesmo. Peço permissão para eu sair. Ok, autorizado aí. Obrigado, querido. Resistindo aqui a presença do professor do Natinho. O Guilherme, o Renato, quiser complementar aí a fala do Lorinaldo, apresentar alguma coisa, fica à vontade aí. O Tassiso, Tassiso Martins, aí ele está, ele está atento aí. Tassiso, o seu olhar sobre essa discussão que nós estamos tratando aqui, né, a pandemia, a CPI da pandemia, o possível agravamento da nossa crise política, como é que você vê isso aí? Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado aí. Oportuno demais nesse momento e as considerações de Guilherme aí, eu só tinha um enfoque, inclusive gostaria que Guilherme detalhasse um pouco mais, que é o seguinte, essa CPI chega por imposição de um outro poder, mas invocado pelo poder que deveria tomar a iniciativa, porque a solicitação foi do Randolph, né, para o Supremo, afora esses 180 pedidos aí que transita na Câmara. Então, eu acho que essa aventura, vamos dizer assim, que o Bolsonaro tenta dar um caráter de ufamismo ao radicalismo dele, nesse momento, eu ainda considero que as instituições estão seguras e o melhor exemplo, alguém já falou aí, nesse descolamento do exército daí, embora ele tomando essas atitudes radicais todas aí, de substituir comandantes e coisa, e achar que todo mundo deveria bater continência para ele. Mas eu colocaria, devolveria para Guilherme, essa, deixa aí, o centrão fisiologista, aí ninguém consegue negar do jeito que é. E cada vez mais ele se afunda na mão do centrão, que vai fazer exigências muito mais sérias daqui para frente, considerando essa fragilidade do momento que ele vive. eu só colocaria essa ideia de o pedido lá do Supremo ser com base num pedido de alguém do parlamento. O que é que você teria a nos acrescer aí, Guilherme? Meu, muito bem lembrado, Tarcísio, o Randolph vai puxar, porque o que não falta é pedido de impeachment. Então, eu acho que a provocação que o Randolph faz, e aí força um outro poder a falar, olha, vem cá, a gente está numa república com três poderes, e aí a gente tem aqui dentro da Assembleia Legislativa e dentro do Senado aliados do presidente que não vão se mover em prol de um processo de impeachment ou de uma CPI, porque não é do interesse do centrão, não é do interesse dos novos aliados do poder. E aí essa provocação é muito importante e aí vai ter um efeito, vai ressoar, por exemplo, na decisão da Rosa Weber de cortar os decretos das armas, né, fazer alguns cortes nesse decreto de arma que entrou em vigor agora e também da Carmen Lúcia de dar o intimão, falar, vem cá, parece que a gente, nós aqui do Judiciário, vamos ter que pautar todas as ações legislativas, porque se nós não fizermos, vocês não vão tomar essa decisão. Então, muito bem lembrado e eu acho que isso demonstra a importância dessa interdependência dos poderes, mais de que os outros players do cenário político não estão ali ao que está acontecendo. Por mais que eu ainda acho que seja muito tarde para ser instalada essa CPI, mas que eu acho que seja muito tarde para a gente estar discutindo coisas que são importantes, eu acho que no terceiro, quarto mês de pandemia já teria que ter sido botado em pauta, né, a gente teve que esperar Manaus sufocar, a gente teve que esperar Araraquara sufocar, ter que decretar lockdown e medidas contra que volta e meio o governo em meio desse colapso, desse caos, atacando o Supremo e toda vez, isso é muito engraçado, toda vez que ele está aquado, é a grita. Boi de piranha, falar de coisas que são aleatórias, por exemplo, falar do Cesare Batiste enquanto o Fux vai lá e cutuca e fala, olha, o Barroso, enquanto o Barroso vai lá e pede que o Senado e que a Câmara se posicione nesse processo de CPI. CPI é um, como o Renato mencionou antes, é legal, é uma forma de minorias constituídas investigarem e fazer valer sua representatividade dentro da Câmara e agora só a gente vê para onde que vai, porque cada vez mais o pedágio do Centrão vai ficar caro, entende? É só a gente olhar a questão do orçamento, está um embrulho, o Guedes não sabe, coitado, o Guedes também é, mas está um embrulho danado, entende? Foi costurado de uma forma que o governo estava ciente, o Marcio Bittar fez e a articulação política que é um desastre do governo, estava ciente, o problema é que se aprovar do jeito que está, o governo vai entrar em mais um crime que é de responsabilidade, que é muito mais trágico do que a pedalada, assim como a galera do papo de política falou, não vai ser uma pedalada, vai ser um passeio ciclístico e vem de se aprovar esse orçamento do jeito que está. Então, é só ladeira abaixo, o governo é só, assim, falta um ano e oito meses e eu torço para que passe logo, que o turma feche o olho e acabe o governo e a gente vacina esse povo, porque está trágico, sabe? E torcer para que essa CPI não acabe em pizza, porque se a gente for analisar o Cajuru Gate, como se fosse uma espécie de Watergate brasileira, já está tendo toda uma costura, o Cajuru não gosta de tomar paulada, começou a tomar paulada dos bolsonaristas e foi toda uma teatralidade, conversa, vazar conversa, demonstrando que vai ter forças de apoiadores do presidente a fim de botar água no feijão e miar a CPI. Ou deslocar o objetivo da CPI que é ver o que aconteceu durante a condição dessa pandemia. Entende? Então, é trágico, é trágico. Ok, vamos colocar aqui uma voz feminina nessa conversa aí, a Janosa inquieta ali na cadeira. Boa noite, Janosa, seja bem-vinda, queremos ouvir aí o seu olhar nessa discussão aí. microfone, Janosa, o microfone está... Liga o microfone, Janosa. Tá, deu certo aqui. Aqui caiu, eu entrei pelo celular agora, mas deu certo. Gosto demais da fala do professor Guilherme e para a gente na área contábil, eu sou contadora na área pública, viu, Guilherme? E aí ficou tá um verdadeiro assim, uma angústia, né, nossa, porque nós pegamos uma coisa nova partindo desse crédito extraordinário e sem nenhum planejamento, você tem razão quando diz que o presidente não houve um planejamento e ele tinha como se planejar, soltou um crédito extraordinário para os municípios, que os municípios tiveram que se programar, quer dizer, não foi uma coisa de cima para baixo, não houve uma programação do governo federal para dar um norte aos municípios e a gente ficou, né, com essa cobrança dos tribunais, com a cobrança do Ministério Público, querendo respostas de um plano que não foi feito pela União e que foi liberada a verba pela União e os prefeitos tiveram que fazer emergente, né, tudo que para solucionar os problemas que estavam ali naquele momento. Alguns com cobrança de Ministério Público até para aumentar cemitérios, né, para dizer onde foi aplicado, então, os tribunais começaram a colocar códigos para aquelas despesas que eram da COVID, é o que a gente está fazendo, e para uma verba que era pouquíssima, como você sabe, você disse que já foi agente de saúde, então, a vigilância epidemiológica tinha poucos recursos, né, então, a gente teve que abrir esses créditos, esses decretos, decretos extraordinários, e, de repente, veio muita verba para os municípios, ainda que não tinham quase casos, mas, quando os gestores pensavam em fazer teste em massa, né, de todos os munícipes, ficava na ameaça também do Ministério Público, dizendo que os recursos iam ser fiscalizados para quem comprasse muitos testes, eu tive até um gestor que pegou a metade da verba, 700 mil, pegou 350 mil, comprou todo de testes, e fez um teste na metade da população, porque como é que se vai monitorar uma epidemia se não se tem sequer como fazer os testes, então, depois já veio que era só até dezembro, os recursos para serem gastos, aí houve aquele tumulto, porque como não tinha havido casos, muitos casos, e como era que se ia gastar tanto dinheiro, aí agora que foi liberado no final do ano para que se estendesse até o ano de 2021, quando já tinha sido gasto, aí entrou a questão da separação de ser atendido não em hospital mas no centro covid, então, veio uma verba de 60 mil mensal para essa manutenção do centro covid, no entanto, a manutenção do centro covid tem que existir, porque foi uma coisa nova e teve que pagar médicos, enfermeiros, teve que fazer contrato por excepcional interesse, então, assim, a gente passou estradas para poder dar como abastecer, como vinha as pessoas para socorrerem e a gente está no pior momento, a crise se se expandiu, a gente está quase sem recurso, não existe um programa novo, sim, aí o governo criou ainda o PERFEC, que é um programa de enfrentamento ao coronavírus, só que ele deu assim, 30% dos 100% que vinha, ia ser saúde, assistência e o restante era livre, então, esse recurso livre, o gestor podia gastar com as folhas de pagamento, com a manutenção da frota, com as recuperações em qualquer em qualquer prédio da saúde, e essa verba desse PERFEC, ele foi até junho, julho, agosto, setembro, só durou quatro meses, então, assim, eu não vi na realidade nos municípios um monitoramento eficaz, eficaz, porque não teve um planejamento que veio para ser seguido, e quando tem isso, a gente nota que tudo vai seguindo aquele roteiro, mas não teve, os gestores tiveram que fazer a sua maneira, alguns conseguem monitorar, e aí veio a política, veio a política, e o que é que o governo disse, não, não vai ser imposto um planejamento, no entanto, no relatório anual de gestão, vocês dizem o que foi que, como procedeu as atividades na saúde, só que as atividades na saúde, quando o gestor da saúde, ele já saiu, ele foi até dezembro, uma política nova, uma gestão nova, muitos não fizeram sequer o relatório, então, agora, no balanço, quando a gente foi entregar o balanço que pede o relatório de gestão até dezembro, muitos nem deram, então, fica isso aí, e o que é a minha dúvida agora, é que essa CPI, ela vai vir para investigar a União, no entanto, a União, ela repassou recursos para os municípios, e aí, eu quero saber se vai ser investigado a União e os municípios, e os estados, que terminam também sendo fiscalizados, e também dizer que houve a negligência do presidente, concordo que essa daí é a maior, porque tudo parte do administrador, Deming já dizia, o pai da administração, não tem como não ser exemplo nesse momento e em todos, não só nesse, e também a negligência dos próprios gestores, que achando que conforme as portarias que saíam, era só de uma gripe a uma evolução de problema respiratório, então, por essa indução, ficou os gestores também achando que era só a gripezinha, a maioria deles, outros não, então, eu queria saber assim, se essa CPI, como é que ela vai avançar, se vocês sabem, como é que ela vai avançar, se vai para os municípios também prestarem depoimentos sobre esse processo de como empenhou esses recursos, se você sabe dizer alguma coisa nesse norte. Vamos lá, Janosa, tentar responder. Seguinte, de fato, não houve norte por parte do governo federal, como foi o projeto político, o plano de governo que eu li lá em 2018, tudo a toque de caixa, a forma de lidar com a pandemia também foi a toque de caixa, e isso fica patente na forma como estados e municípios conduziram, porque parte dos estados e municípios esperavam algo que viesse do Ministério da Saúde, algo que viesse de uma política centralizada. A gente vive numa república federativa que tem a tripartição dos poderes, e mais do que nunca, eu acho que o enfrentamento da pandemia, a condução da pandemia, deveria colocar na mesa de discussão prefeitos, governadores, o presidente, secretários de saúde, autoridades sanitárias, isso não ocorreu por picuinha política, por questões que não eram do interesse do tratamento da pandemia. A parte orçamentária que tu traz para a gente é muito interessante e é muito engraçado saber como que foi feita essa condução e essa distribuição de recursos e o que que essa liberdade para municípios permitiu, que permitiu algumas aberrações. Teve município que comprou teste, que o teste ficou engavetado que não fez. Teve município que investiu em ozonioterapia quando não havia nem sequer comprovação científica para isso. Ozonioterapia serve para limpar a ambulância. Eu fico pensando o estrago que isso não faz dentro do corpo de uma pessoa. E aí teve gente eu moro em Itajaí, certa vez eu fui de modo em Itajaí que eu tinha que resolver um problema, eu passo num estádio, num centro de eventos que é onde rola a marejada, que é uma festa típica aqui da cultura soriana, estava de todo tamanho, letras garrafais, um cartaz gigantesco, acho que tinha dois metros de altura o cartaz, centro de tratamento de ozonioterapia, vermicitina. Eu pensei, o voo Ney é louco, que é o prefeito da cidade, o homem é doido, porque ele é médico, ele tem as panaceias mais loucas para tratamento. No primeiro momento ele ofereceu uma espécie de líquido, uma espécie de gota que tu botava na água e resolvia tudo, sabe, tipo garrafada, não que garrafada não seja bacana, só que a gente está falando de uma pandemia, a gente quer mais que garrafada, a gente precisa de comprovação científica, não é só crença. E aí eu oferecia isso e a propaganda ia na TV e falava, olha, toda pessoa de Itajaí tem direito, então tu ia lá no ponto de saúde, passava com o médico, ganhava seu floral para matar o mal da Covid. Depois o homem inventou na Ivermectina na Anitta e um dos primeiros áudios que vazou, tanto que ele foi chamado para conversar com o presidente sobre esse novo tratamento que estava dando certo. Hoje a gente sabe que a Ivermectina dá falência renal, entende? Mas eu acho que soltar esse orçamento na mão de prefeitos e governadores sem delimitar, olha, tu vai ter que prestar conta e isso está destinado, então 50% é para a lei do Covid, então beleza, tu vai abrir a lei do Covid. E aí tu teve a primeira onda lá em março, junho, depois tu teve uma queda, vários hospitais de campanha foram desativados e aí a gente teve a segunda onda ou o aumento significativo de casos e aí todo o aparato ou estrutura e recurso veio para isso, para cuidar da Covid, todo o aparato já estava desorganizado. E aí vai fazer com que vários municípios não consigam lidar com o problema de maneira séria. Eu acho que essa liberdade no orçamento permitiu inúmeras aberrações de irregularidades que, pelo que a gente sabe, a CPI não vai poder entrar, porque cada município e cada estado tem prerrogativa, então a Assembleia Legislativa de cada município tem prerrogativa para instalar a CPI e fiscalizar a irregularidade do seu prefeito, a mesma coisa as Assembleias Legislativas e Estaduais. Então, se algum governador incorreu em erro, é um dever da Assembleia Legislativa acionar e criar uma CPI para analisar o caso. Eu acredito que a tentativa de divergir e tirar foco das investigações no Congresso vai fazer com que Assembleias Legislativas de grandes municípios, Assembleias Legislativas de estados onde o governador é oposição ao presidente venha também sofrer esse inquérito. Eu acho que vai ter uma mobilização de apoiadores do governo para tentar abrir mais frentes para tirar o foco da CPI. A prerrogativa legal dentro da Constituição não tem. Parece que no segundo pedido de CPI, depois que o Cajuru conversa com o Bolsonaro, eles anexaram um outro pedido para que fosse fiscalizado e fosse analisado o que foi feito com o dinheiro que saiu do governo federal e foi para os estados e municípios. Mas, independente do que sair dessa investigação, a CPI não tem prerrogativa para investigar, para chamar o prefeito, o governador, para intimar, para ter que ir no fórum. No fórum, não, para ter que se defender perante a CPI, porque não cabe a legislatura não é competência do Senado ou da Câmara de Deputados Federais fazer isso. Mas, eu não tenho dúvidas de que eles vão tentar de alguma forma prediversar, tirar, tirar o foco dessas investigações. Sabe? É uma das formas de botar água nesse feijão e tentar amear essa CPI ou chamar, que nem foi a CPI da CQ News, chamar Deus e o Diabo para depor, daqui a pouco os caras nem sabiam mais do que estavam falando. Foi jornalista, foi todo mundo falando na CPI da CQ News, a pandemia meio que passou panos quentes na CPI e até agora está nisso. A gente não sabe para onde essa CPI vai. Sabe? Ô Guilherme, até para na fala da nossa querida Janusa patoense, até porque a CPI tem 90 dias e nós temos 5 mil e poucos municípios, então é impossível fazer a CPI e investigar todos. Por isso que eu acho que vai ficar um pouco difícil, vai ficar muito lá, vai investigar mesmo o governo. Então, já que eu pedi uma parte que eu estou falando, eu gostaria de perguntar para você se essa CPI não vai ser um palanque já para ano que vem, vai ser mais palanque para ano que vem do que para investigação dos descasos. Agora, eu queria fazer um pequeno comentário dizendo que hoje, inclusive, vocês viram o Bolsonaro lá numa cidadezinha lá em satélite, ele chegou lá e quando chegou tirou a máscara e ficou sem imagem, debochando do povo, tá? Eu concordo, em gênero, número e grau, com tudo que vocês falaram, realmente, não tem condições. O vocabulário dele não é um vocabulário de um estadista, de um governo, de um país tão grande como o nosso. Mas, por outro lado, eu também queria te fazer uma pergunta. Será que lá na Itália eles estão comentando isso também de quem governa? Porque, segundo aqui, eu estou aberto aqui com a Gazeta do Povo, a Itália tem mais mortes que o Brasil por milhão de pessoas, tá? A Itália está com mil e novecentos e nós estamos com mil e setecentos. O Reino Unido tem mais mortes por habitante do que o Brasil. Então, eu te pergunto, será que lá eles também estão culpando só o governo por causa disso? Lá também o governo agiu com descaso? Eu estou olhando aqui, a Índia a Índia está com 126 pessoas mortas por um milhão. Então, na Índia morreu quase ninguém. Lá o governo realmente comprou a briga. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. E outra coisa, não é só esquerda, eu não queria só esquerda e direita como você fala, é fazer uma leitura. você falou aqui de Itajaí, do aquele médico ali que é prefeito que fez a ozonioterapia. Esse cara veio da esquerda. Ele foi, ele foi esquerda, agora que ele veio para o PMDB, mas ele foi, toda a sua carreira política, ele foi esquerda. Então, eu não sei o que depois o Gilvaldo pode me dizer o que o Flávio Dino, ele também está dando remédios para tratamento precoce, não está, não tem um kit lá que você vai lá e recebe. Eu fui aqui no, eu fui umas três vezes aqui com medo que eu já estava com Covid e eu fui lá e sempre recebo alguma coisa. Aquilo que eu recebo aqui, o Dino também está dando lá, não está? Ou lá na Paraíba, Janusa, quando você vai lá no centro de triagem, você ganha alguma coisa? Quem está dando isso é só a esquerda, só a direita? Como é que está funcionando isso? essa é a minha fala agora para vocês. O Renato parece que eu gostaria de fazer um comentário, pequeno comentário que eu achei interessante a fala da Janusa, porque eu acho que é a centralidade de tudo, entendeu? Ela, como profissional da área de contabilidade, lidando com orçamento público, ela esclareceu para a gente aqui, para mim principalmente, o tema central disso, que se chama dinheiro. O ano passado, o Congresso Nacional votou o orçamento de guerra, do qual ela está falando, se mandou muito dinheiro para os estados, para os municípios, e ela fala na questão da ausência de planejamento, o que é real. não houve uma centralidade no planejamento através do Ministério da Saúde, que confissionalmente é quem devia fazer esse comando geral, para que todo mundo tivesse uma objetividade nos estados e no município, e tratamento únicos, entendeu? Então, ficou essa loucura de cloroquina para lá, cloroquina não acular. No Maranhão não se adotou isso, no Nordeste principalmente, os governadores contrataram um cientista chamado Nicoleles, foi quem orientou demais e continua orientando, você está lendo, todos os estados, dizendo, é distanciamento, é lavar as mãos com álcool, essas coisas que todos nós sabemos, não aglomeração, entendeu? Porque não existe ainda cientificamente essa questão de tratamento precoce, entendeu? Então, para que esse distanciamento e higienização? Para que os hospitais, como disse o Guilherme um pouco antes, a gente não quer UTIs, a gente quer UTI, UTI quer administrador, você está entendendo, porque ele quer mais dinheiro, está lá UTI para vir mais dinheiro, para ele poder, você está entendendo? Janusa sabe muito bem disso, trata disso, pelo que eu vejo, você está entendendo, cotidianamente, faltou do governo federal, através do Ministério da Saúde, você está entendendo, esse planejamento para que as coisas fossem iguais, daí se perdeu muito dinheiro, então, hoje o Bolsonaro tem a desculpa de dizer, eu mandei muito dinheiro, não sei o que que eles fizeram, precisamos também nessa CPI, investigar tudo isso. Aqui teve dois exemplos na Paraíba, muito, vamos dizer, representativo, disso que Janusa falou, se eu não me engano, Janusa me corrija, que teve uma reportagem aí, eu acho que foi em Patos mesmo, que o prefeito mandou jogar água sanitária na rua, não foi isso, Janusa? Que foi instrumento de gozação para o país inteiro, um trator na frente, e dois funcionários da prefeitura aguando a rua com água sanitária. um outro prefeito daqui investiu todo o dinheiro que recebeu em cartilha explicando que era Covid quando estava disponível na internet. Então, essa história da falta do planejamento de uma centralização, eu acho que se a CPI fosse estendida para os 5.871 municípios do Brasil, a gente ia levar uma geração para apurar isso, porque os descasos e os desmandos e a coisa como foi feita é um absurdo também. eu não gosto do desgraçado do Bolsonaro, acho que ele tem muita culpa nisso daí, mas em razão desse planejamento central é que essas coisas desandaram também. Exato. Perfeito. A gente não está, começou agora a sentir o quê? A sentir a educação mais, porque também não houve planejamento, não houve planejamento, colocar agora um novo Fundeb também, que a gente não sabe como vai funcionar, para você ver como está a coisa aí. Mas o que está mais me preocupando está sendo a assistência social, porque as pessoas estão passando fome, estão precisando, os tribunais e o Ministério Público, para a gente isso aí é muito pesado, chegando, dizendo que não pode dar ajuda, que tem que ver o percentual de ajuda e o povo sem emprego, passando fome, doente, sem poder trabalhar, e aí vai, cada vez mais a vulnerabilidade social vai falar mais alto e pode até passar a pandemia, mas o que vai ficar de sequela no emocional desses alunos, desses professores e dessa vulnerabilidade que vai ser bem maior, não só da fome, mas do abuso do abuso de crianças e adolescentes que está havendo, das famílias, dos próprios pais, violentando os filhos e as mulheres, e tudo isso a gente sente mais de perto porque a gente é município, então tudo respinga no município. então o governo federal solta uma verba sem planejamento, eu acho que isso aí deve ser o ponto crucial da CPI, tem que analisar o que foi que foi feito pelo governo, não é essas verbas que foram soltas para os municípios, não, tem que ver o que ele planejou com o que ia fazer com esse recurso, então isso aí deve ser o ponto crucial para mim numa CPI, tem que ser fiscalizado mesmo é a União, porque para os municípios já tem, todos têm nas suas páginas, nos sites dos municípios, a primeira coisa que tem lá, na primeira página e o primeiro top, tem o nome, coronavírus, todos os gastos que foram relacionados à Covid-19 está lá, de todos eles, sem exceção, então o governo federal, tem que ser realmente fiscalizado nessa CPI e do seu planejamento. É isso, viu Janusa, só para complementar e reafirmar, reforçar aqui os argumentos do Guilherme com relação à CPI, essa CPI, ela tem um tema determinado, foi a omissão do governo federal com relação ao que aconteceu no estado do Amazonas, logicamente que tem um nexo causal aí, no momento que uma CPI vai tratar de uma omissão que houve no estado, vai se envolver também o governador e alguns municípios do Amazonas, nessa questão de foi mais escandalosa a coisa, a falta de oxigênio, etc e tal. Então, essa é apenas a coisa conexa. E aí, eu concordo com o Tassis, não dá para pegar 5.600 municípios, 27 estados, porque a gente não terminaria nesse século uma CPI dessa. Então, ela tem um tema central determinado que é a omissão do governo federal com relação à falta de oxigênio no Amazonas. Então, vai estender para outros municípios onde houve alguns escândalos, os estados, porque as coisas podem se conectar? Sim, mas quem realmente eles vão, o inquérito, vai ser centralizado na União. Só isso. Ok, obrigado, Renato, obrigado, Janusa. O Guilherme, quer fazer algum comentário, ou Guilherme? A fala do Alcino, a resposta das falas do Alcino. Primeiro que a CPI, ela tem cara, cor, jeito, alma de palanque, ao mesmo tempo que vem para tentar questionar e trazer às claras aquilo que, com exceção dos bolsonaristas, o Brasil sabe, que foi a condução da pandemia caótica ou a não condução da pandemia deliberada. Foi uma opção. O presidente teve opção, tinha recurso, tinha caneta na mão, tinha agências internacionais, países internacionais dando recado para o Brasil. Teve experiências sucedidas que o Brasil observou fora, experiências mal sucedidas, mas foi uma opção escolher pelo caminho da negação e até há pouco manteve negando. Falando em tratamento precoce, quando a gente sabe que não tem, porque a gente está tratando quando... E aí a gente pode ir para a questão do remédio, né? Todos os países criaram seus centros de estriagem. Aqui em Bomenal, quando eu tive uma espécie de suspeita, eu fiquei muito gripado e fazia anos que eu não ficava gripado, porque fazia anos que eu não precisava em sala de aula. A partir do momento que eu voltei em contato com os alunos vírus da gripe transitando aí, qualquer gripe já o cara pensa que é COVID, que é a morte batendo na porta. Fui fazer o tal do centro de triagem, a moça falou, tá com febre, com isso, com aquilo, só que não me deram ozonioterapia, nem verbectina, nem cloroquina. E a médica, a gente está falando em Bomenal, que é um reduto bolsonarista muito forte, ele é muito bem difícil por boa parte da população aqui. E a médica, uma excelente profissional, ela falou, olha, o que eu posso te tratar é o que você está sentindo, febre? Então, remédio para febre, repouso, água. Você está com coriza? Então, remédio para gripe. Em nenhum momento ela falou, cogitou em falar de cloroquina. Quando eu fui na farmácia perguntar, os caras da farmácia falaram que é o remédio mais vendido, é o top dos tops, entendeu? Não tem, é escasso, sabe? Mais do que isso, deve-se investigar também por que o Brasil investiu na produção de cloroquina pelo setor farmacêutico do Exército. O Exército não tinha mais o que produzir, mais o que fazer, por exemplo, ajudar na logística, ajudar na questão do oxigênio. Então, a gente gastou muito, enquanto vários outros países voltaram sua atenção para outras questões, o Brasil insistiu no erro. Eu acho que isso deve vir à tona. Não tenho dúvidas que essa CPI vai ter esse quê de lacração, esse quê dos personagens querendo aparecer porque a eleição está aí e quem não é visto não é lembrado. Então, tanto os membros da comissão quanto os deputados vão sair falando em corredor, comentando, porque querem estar em evidência. Quanto à questão da densidade populacional, o Alcino falou, porque a gente também não pode reduzir a realidade de direita e esquerda, que pode incorrer em erro, em um erro muito grave. a gente teve políticos de direita que tomaram decisões ruins e políticos de direita que tomaram decisões fantásticas no âmbito global, no âmbito municipal e estadual também, medidas sérias. Então, uma questão é como, independentemente do teu aspecto, do espectro político, como que o político se posicionou em relação à pandemia. Eu vou compartilhar uma tela rapidinho com vocês para elucidar isso que eu estou falando para vocês. Eu entrei no site da Universidade de John Hopkins, que faz um monitoramento global da pandemia diariamente e atualizado. Aqui, a gente tem o total de casos no mundo todo, de casos confirmados de COVID. Quando a gente olha, os três países com mais casos confirmados até o momento é Brasil, Índia e, em primeiro lugar, os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm quase triplo de casos que teve no Brasil, só que lá está sendo vacinação em massa. A partir do momento que eles perceberam que cloroquina não resolve, enxotaram a cloroquina para o Brasil e o Brasil abraçou de bom grado isso. A gente tem a Índia, que é um dos países mais populosos do mundo. Aqui do lado tem um ranking para os países mais populosos, China, Índia e Estados Unidos. O Brasil tem sexto. No entanto, naquela lista, o Brasil é o terceiro em maior quantidade de casos. Então, a Índia, a China não está aqui e a China é o coração da pandemia. A Índia está lá naquele caso, só que a gente tem vários países que estão ali. Por exemplo, a França não é um grande país, mas a França também tem muito caso dentro do país. Aí a gente precisa ir para as mortes. Nas mortes, o Brasil só perde para os Estados Unidos porque até o Trump sair a gente teve uma política alinhada com o que o Trump falava lá. Aqui no Brasil se dizia a mim, esse processo de negação da pandemia. Depois o México e a Índia. O México é o décimo país com o maior número populacional, a Índia vem como o segundo país em maior número populacional e aqui eu não vou entrar nem na questão do IDH, mas tem países como a Itália que não tem uma grande população que também vai ter um alto índice de contágio. Alguns países e alguns indivíduos nesses países meio que estão nem aí, já estão fadigados por conta da pandemia. Eu tenho alguns amigos que estão no exterior, principalmente na Europa, na Itália, na Itália, na Inglaterra e aparentemente parece que houve um cansaço da pandemia lá. E aí tem muita gente que está sem usar máscara, tá? Infelizmente. Além disso, tem um caso que a gente pode destacar que é interessante que é o caso do Vietnã. Vietnã é um país no IDH que está em 117 no índice do IDH, está bem mais abaixo do Brasil e lá tu não tem casos absurdos de Covid porque o governo decidiu levar a pandemia séria. Entende? A gente está falando de um país que passou por uma guerra que saiu destruída contra os Estados Unidos, né? Ele vence, mas o seu território vai estar lastimável, vai sofrer muito com a guerra, mas eles decidiram tratar a pandemia como algo sério, com a seriedade que ela merece. Entende? Então, para além do posicionamento político, aspecto A, B ou C, depende de como os governantes se comportaram perante a pandemia. O Boris Johnson começou no início da Inglaterra negando a pandemia até que foi obrigado a ele ser internado, passar pelo perrengue da pandemia para falar nossa, isso mata, isso realmente mata. Consegue entender? Então, diferente do aspecto político, a gente realmente deve reconhecer os governos e os tomadores de decisão que decidiram trabalhar com seriedade a pandemia pensando no bem coletivo, no bem comum, que isso é o papel do Estado. O papel do Estado não é tomar imposto da gente a dar com o pé, ou defender seus líderes, o papel do Estado é pensar no bem comum. Se o Estado não faz isso, o Estado perde seu sentido em ser, perde o porquê de ser, não é para garantir a coletividade, o bem comum dos seus conterrâneos e cidadãos. Sabe? Ok, muito obrigado, Guilherme. Portanto, estamos hoje aqui batendo um papo sobre CPI da pandemia e o agravamento da política brasileira, tendo aqui a contribuição da Janusa, Renato Menezes, Alcino Miller, Tassiso Martins. Vamos chamar aqui para o debate o professor Donatinho, ele está pensativo, já escreveu umas coisas ali. Boa noite, Donato. Seja bem-vindo. Liga o microfone. Desculpa aí, rapaz, nós professores temos que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, eu estou aqui observando a palestra de vocês e ao mesmo tempo ajustando as coisas aqui das atividades dos alunos, porque agora são muitas coisas. Pois é, rapaz, eu hoje estou mais de ouvinte, estou aqui também apreensivo com tudo isso, estou estudando, vendo a melhor maneira de analisar, o tema é muito importante, não só para nós professores ou administradores ou contadores, mas para todos os brasileiros. E antes de dar continuidade, eu fiquei surpreso aqui, foi com quem está conduzindo, porque eu já conhecia o Kishopa, meu menino conhece o Kishopa, mas é de artista, ele é artista, dentro do quadro musical, meu menino gosta de tocar numa banda e coincidentemente ele tinha me perguntado se eu o conheci, eu nunca tinha ouvido algo assim do gênero e quando vi aqui no começo, mas rapaz, que coisa, coincidência maravilhosa, eu não sabia que o rapaz estava comandando hoje um assunto tão importante, vindo aí do nível artístico, mas parabéns, Guilherme, pela sua intervenção, pelo seu trabalho hoje, e vindo aí, isso mostra que a juventude pode estar alinhada com a arte e com os problemas sociais, nós tínhamos um rapaz aqui em Caxias, o Carvalho Júnior, que era muito, era um ativista cultural, foi meu aluno, até me emociono em falar dele, e que mostrou também que a juventude tem essa, essa possibilidade de juntar essa vitalidade com arte, com política, com ativismo, parabéns pelo trabalho, e sim, meus amigos, realmente, infelizmente, essa pandemia nos deixou assoberbados de trabalho, nos deixou meio conturbados, e eu acho que muitos governantes se aproveitaram disso, eu, assim, nas análises que eu consegui fazer, nas leituras que eu consegui fazer, infelizmente, eu cheguei a observar que parece que alguns governantes, percebendo a dificuldade que nós teríamos de acompanhar os gastos, de acompanhar as atividades, alguns se aproveitaram, maquiaram dados, maquiaram investimentos, e eu acho que isso é o pior da pandemia, a pandemia em si, para mim, o pior não é o vírus, se nossa sociedade tiver a consciência de combate efetivo, principalmente, a partir da educação, que é o ponto de partir da educação, como disse aí o nosso amigo Alcino, manter, lavando as mãos, o distanciamento, o respeito ao outro, ao se dirigir, colocar a máscara direitinho, para que não passe, é educação, o ponto de partida é a educação, quando você, isso é realmente é trabalhado a partir do momento que se tem a consciência de que é algo perigoso, de que é algo que se deve trabalhar com seriedade, a palavra mais chamativa no que eu acho é seriedade, se se puser seriedade nos trabalhos de enfrentamento à pandemia, pronto, nós vamos resolver isso aí, o grande problema talvez seja isso, a falta de seriedade na condução dos trabalhos, infelizmente, alguns levam também como brincadeira, não é? E é isso, eu estou aqui acompanhando, bebendo na fonte aqui do trabalho de vocês hoje, parabéns, Guilherme, pelo trabalho, vou falar para o meu menino, eu até ia mandar o link para ele, mas ele está perreado lá com coisas da escola, hoje foi de simulado, mas eu achei que coincidência, rapaz, na hora que eu olhei, meu Deus do céu, meu menino já falou desse rapaz, nem me toquei que fosse gaúcho, aliás, do sul, perdão, de Santa Catarina, não é isso? Isso, isso. Conta a nossa grande, nosso nobre, já conhecido, Alcino Miller, que é de Santa Catarina, pensei que falasse um pouco de alemão também. Não, eu fico exogiado na divulgagem, bacana que o teu filho conheça meu lado da música e as coisas que eu faço como músico, antes de virar professor, eu sou professor já faz 10 anos, comecei com 21, faz 10 anos, e desde o ensino médio, desde os 15 eu toco, então teve um momento que eu tive que decidir se eu ia fazer, cursar música, eu tive uma bolsa de estudo para a formação de professores, que é uma bolsa do governo do estado, para formar professores, e aí, nessa bolsa, eu passei numa seleção para música e para ciências sociais. Eu pensei, poxa, onde é que eu acho que eu faço mais diferença? Eu adoro música, eu acho que a arte, toda a arte, é uma forma de protesto, toda a arte é política em si, porque a arte é essa forma de transgredir, essa forma de cutucar, essa forma de tirar do mais do mesmo, a arte, ela tem esse poder, e aí eu pensei, poxa, eu acho que eu faço mais diferença em sala, porque eu me espelhava nos meus professores, nos bons e nos péssimos, de como ser como os bons e como não ser como os péssimos, eu pensei, poxa, eu posso envelhecer, eu só não posso virar uma pessoa que morreu por dentro, daí eu estou na profissão errada, não posso estar num lugar onde eu não tenha tesão em fazer o que eu faço, onde eu não sinto prazer em fazer o que eu faço, e aí eu optei por um curso de ciências sociais, já era formado em história, eu optei pelo curso de ciências sociais, porque para mim a música é uma válvula de escape, quando eu estou triste, quando eu estou bem, eu vou, sento, pego meu violão, falo, agora é hora de ir, e eu não sei se eu conseguiria ter a mesma facilidade, eu acho que o mesmo jeito em transmitir, que eu acho que música e arte tem uma coisa que é muito íntima, e aí tu tens aqueles casos em que o pai quer que o filho seja um gênio, que seja bom em matemática, física, que seja um atleta, que seja músico, e o pai não tem aptidão, vontade nenhuma para a música, e o pai soca o menino lá numa aula de violão, de uma hora, o menino vê a hora de sair daquela sala, o professor sofre, porque o aluno está querendo, entende, e aí eu pensei, poxa, eu não quero isso para mim, então eu deixo a música como meu momento de prazer, de desligar, e vamos para a aula, que lá sim, vamos para a sala, que lá sim, eu acho que é um dever, uma obrigação moral, trazer a galera para discutir, para conhecer o mundo que a gente vive, é fundamental, a gente precisa de bons professores para motivar os alunos a se tornarem professores, porque eu acho que a nossa profissão é muito delicada, não se formam mais professores, a gente quer ser engenheiro, médico, advogado, e aí quando tu está numa sala, vocês querem ser o quê? Quando tu pergunta no ambiente de 40, quem quer ser professor, é um ou dois, e olha lá, tem turma que fala, não, professor sofre muito, não quero isso, saca? Eu digo, olha aí, a professora superior é isso, se eu escolher onde vocês querem sofrer, uma faculdade é isso, onde que eu quero passar raiva? Eu quero passar raiva sendo contador, sendo jornalista, sendo professor, entende? Então é uma raiva que eu gosto, assim, sabe, ser professor teando os ossos da profissão, que eu acho que também é o que faz o barato da profissão, a gente, existem coisas boas e coisas ruins, e esse universo faz parte, negar a parte ruim, ficar só com a parte boa, não faz sentido, talvez não teria graça, a gente poderia ser melhor, evidentemente, poderia ser muito melhor, mas eu acho que a nossa profissão é uma coisa muito fundamental, e aí a gente tem que reconhecer aspectos negativos e positivos e tentar fazer o que dá com as condições que a gente tem, com o ambiente totalmente contrário que a gente tem, eu acho que mais do que educar, hoje a gente precisa, é uma ação transgredível, a gente tem que ensinar o óbvio, que a terra não é plana, umas coisas desse tipo, assim, entende, com toda a delicadeza e com toda a calma do mundo, porque assim, as pessoas que já sabem, beleza, eles estão formando, então, eu digo, olha, com vocês, vocês podem perguntar mil vezes o negócio, eu vou ter toda a flema e toda a calma porque vocês estão em formação, com pessoas mais velhas que agem de determinada forma deliberada, aí o nível, a resposta pode ser um pouco mais ríspida, com vocês não, vocês estão aprendendo, então, é um dever eu pegar tua dúvida e vamos destrinchar, porque eu sei que quando o aluno vem com alguma coisa que é agressiva, que é dotada de preconceito, naquela boca tem uma família, tem uma sociedade, tem toda uma forma de pensar que é formatada que vem de fora para dentro, e aí ele desconstruir isso e permitir que ele desconstrua ou perceba outras visões, isso é mágico, quando eu consigo isso, dizendo, olha, tem razão no que está dizendo, mas vamos olhar por aqui, vamos olhar de outro ângulo, para ver se tu consegue ter uma outra percepção sobre o objeto, sabe, é o que eu procuro fazer nas aulas de História e Sociologia, que a gente pega, eu digo, olha, aqui a gente pode se matar pelas ideias, sabe, tem o mais liberal, o mais direita, o anti-feminista, a feminista fala, por ideia a gente pode degladear, acabou a aula, gente, não leva o pessoal, sabe, e aí, meu, lá na escola quando eu trabalhava com o CINTO, tinha uma professora de português que era uma professora barata, ela botava a galera para discutir, para debater, e aí acabava a aula dela, vinha a minha, velho, parecia um campo minado, eu tinha medo, assim, eu falava, a mulher passou aqui, porque ela deixava todo mundo alvoroçado, assim, sabe, eu digo, gente, ela faz um desserviço, porque depois a galera ficava magoada, entende, aí tinha o aluno A, aluno B que não se dava, eles de propósito já escolhiam lados opostos do debate, só para se atacar, então começava discutindo sobre a gravidez, daqui a pouco já estava chamando de filho disso, de mãe daquilo outro, chamando de Jesus de Genésio, eu digo, gente, não é por aí, saca, não é isso que a gente quer, eu acho que o debate é fundamental, mas de preferência o debate aberto, não a essa polarização louca, sabe, então eu acho que o nosso papel de educador é isso, assim, é permitir que eles não caiam na cilada, que a gente caiu, que eles consigam construir pontos e não muros, que a gente criou muito muros. Ok, obrigado, Guilherme, e vou chamar aqui alguns colegas que até agora não falaram, o Ronaldo Oliveira está aí, pesquete atento, então fique à vontade, quem até agora não perguntou, não se posicionou, não contribuiu, que queira, nesse momento, nós, são nove horas e dois minutos, nós estamos indo para o fechamento, do bate-papo, e Ronaldo Oliveira, boa noite, Ronaldo, você está sempre ouvindo aí, está atento? Boa noite, meus amigos, é uma alegria estar com vocês aqui neste momento, agradeço ao amigo Nelson Gaspar, que me fez o convite novamente, aqui do Colioneto, então eu sou o Ronaldo, sou acadêmico de história aqui no Polo da UEMA, aqui na cidade, e, assim, uma satisfação muito grande ver a contribuição que cada um está dando aí, na sua fala, no seu momento, muito louvável, e ponderações muito pertinentes, né, a gente sabe da realidade atual do nosso país, é uma realidade muito difícil ainda, devido a essa pandemia, nós sofremos ainda com toda esta, como é que a gente diz, esse karma que ainda circunda ainda esta politização do vírus também, e também a forma como o governo se põe, se posiciona frente a essa pandemia, a gente está vendo aí como falaram sobre a questão da CPI, o despreparo, falta de planejamento, mas, na minha visão, isso já parte do governo federal em si, né, que deixou também, assim, muito a desejar, a gente vê na figura do nosso, do nosso presidente, né, que deixa muito a desejar, né, falta nele aquela figura de um estadista que faça valer, né, aquilo que o povo expressou nas urnas, né, quando eu olho, assim, para a figura do presidente atual, eu sinto a falta, a carência de uns políticos estadistas como nós tivemos anteriormente, passado, né, E, assim, a minha, o meu posicionamento também sobre essa questão é que a gente sabe que o extremo sempre é perigoso, né, então nós sofremos também com essa polarização entre esquerda e direita e que isso, por certo, contribui muito com a situação da pandemia também, né, todas as bandeiras que a gente vê se levantar, ou é direita ou é esquerda, então é uma polarização que prejudica massivamente na efetivação de uma aplicação correta na questão da, né, dos investimentos que foram repassados para os municípios, os governos, como também a própria posição do povo, né, a gente sabe que muitos não levam a sério também, né, quando se sai da, da situação que a gente olha, percebe nas ruas e tudo, muita gente se desconsidera, às vezes só usa máscara naquele local que é obrigatoriamente, né, preciso usar, né, então assim, as, as falas de cada um aí me ajudou muito também, eu vou levar aqui para o meu grupo de debate aqui na, na, da turma de história, né, vou compartilhar com eles, anotei alguns tópicos aqui bem interessantes, bem pertinentes, vou passar para eles que a gente sempre tem essa, essa, esse ideal, a gente tem esse sempre objetivo, né, da nossa turma, aquilo que a gente participa das plataformas, das conversas, das, né, dos bate-papos, a gente sempre interage no nosso grupo também para levar para os outros que não puderam participar, no entanto, né, essa minha fala, eu quero agradecer a oportunidade. Ok, muito obrigado, Ronaldo, só lembrando que o Nelson, o Nelson não pôde entrar, ele, parece que houve um problema na internet lá, acho que na rua, e ele teve que ir para um outro, outro setor, onde pegou a internet, ele mandou uma mensagem, né, pedindo desculpa, que não estaria presente hoje, na noite de hoje. Guilherme, eu vou fazer aqui, vou levantar aqui uma questão seguinte, realmente, o Brasil, pela política do Bolsonaro, de certa forma, optou pelo isolamento, né, né, mas assim, eu estava vendo um cientista falando que, à medida que vai aumentando o número de casos, né, de pessoas contaminadas, o vírus poderá se transformando, né, transformando em uma nova cepa, cada vez mais, enfim, com um grau de contaminação maior do que essa que nós estamos a enfrentar. Então, a pergunta é, nesse sentido, nesse cenário, né, que seria um cenário muito pessimista, infelizmente, são dados que a gente tem que colocar na mesa, imaginemos que essa, essa, suja novas cepas com mais força do que essa, e que isso, de alguma forma, venha ameaçar, por exemplo, os nossos vizinhos, né, e o mundo. Eu pergunto, o Brasil poderá sofrer uma retaliação com mais força por parte das autoridades políticas internacionais? Só lembrando, parece que os governadores, eles conseguiram fazer uma agenda com a ONU, não sei se o Renato está sabendo isso, e com o Ministério, o Árbio de Saúde, né, para tentar pedir socorro, porque o Brasil, realmente, hoje é o epicentro, né, e o Brasil, hoje, pode afetar o mundo, né, por essas novas cepas que estão aí. Então, como é que você vê esse cenário do agravamento da pandemia, né, em que possam surgir novas cepas, e o mundo se sentir ameaçado? Como é que fica o Brasil diante desse quadro em que algumas medidas, algumas retaliações, como, por exemplo, o fechamento de fronteiras, o espaço aéreo, como já está acontecendo em alguns casos aí, e outras medidas nesse sentido aí? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Ótimo, ótima pergunta, Givaldo. Eu acho que sim, né, eu acho que a gente precisa lembrar que o Brasil, por ser um país que tem um número populacional gigantesco, e por ter um clima tropical, a gente está entrando agora, a gente vai entrar no inverno agora, né, então, a gente vai passar por um período de austeridade, ano passado teve, mas ano passado teve um cuidado maior com lockdown, todas essas coisas, e agora todas as atividades voltaram, ônibus, tudo isso voltou, a galera está de máscara, está na rua, mas quanto mais esse vírus da covid se espalha, é a potencialidade, é a possibilidade dele criar novas cepas, dele se mutar, é gigantesca, isso, especialistas na área, epidemiologistas, já falaram, teve uma entrevista que foi dada em 2015 por um infectologista, que ele estava analisando a possibilidade do Brasil, por conta da região amazônica, gerar uma nova pandemia, isso antes da covid, parece até um negócio meio profético, e por conta da nossa grande fauna, flora, e da nossa diversidade de protozoários, vírus que habitam o Brasil, o Brasil tem o ingrediente e o ambiente profícuo para esse surgimento de novas cepas e vírus, como a gente não teve o tratamento, como a gente não teve testagem em massa, a gente não sabe realmente qual a quantidade de pessoas que se contaminaram, porque não teve testagem em massa, isso foi rolar depois de setembro para cá, que os governos começaram, municípios começaram a se organizar a fim de testar em massa para valer, porque antes faltava até teste, a gente vê alguns estados se mobilizando, fazendo os governadores, fazendo carta para os Estados Unidos pedindo se eles cedessem parte das vacinas que eles não fossem usar e depois o Brasil devolvia, solicitando o COVAX Facility, que é aquele consórcio de vacinas, que mandassem para cá e existe toda essa preocupação, já que o governo brasileiro custou para se sensibilizar, existe toda uma preocupação dos países que já estão se trabalhando para imunizar sua população, de que uma nova cepa surja entre seus países, por isso que a França fechou fronteira, alguns países já estão fechando fronteira e a gente tem o caso da P1, que é essa modulação do vírus da região da Amazônia e se surgir outro vírus ou se a gente não conseguir conter, estancar o processo de expansão da pandemia, eu não tenho sombra de dúvidas que os governos vão se fechar para o Brasil e aí o problema não é só o Brasil virar um páreo, mas parte da população que embarcou nessa ideia, principalmente uma classe média, classe média alta, é começar a ter seus passaportes negados, deixar de ser cidadão do mundo, porque eles são cidadãos do mundo, para quem é pobre e miserável, que não tem grana para pegar um avião para fugir do país e dar merda, essa classe média, média alta que tem essas condições vai começar a ser rejeitado e aí talvez a gente tenha uma grita, talvez a gente tenha uma grita dizendo, nossa, o que o governo está fazendo, porque aí esse povo vai sentir, essa camada da população vai sentir e aí a gente sabe que existe todo um lobby empresarial, que existe todo um lobby de quem tem poder para sensibilizar o poder, porque a população se 362 mortes não sensibiliza o poder, eu não sei mais o que se sensibiliza, entende? Então, eu não tenho dúvidas de que se o Brasil não dá conta e não demonstrar sinais de que vai caminhar a fim de reduzir a pandemia e vai tratar a pandemia com seriedade, vai ter mais sanções além das que a gente já tem, entende? Dessa falta de compreensão e de entendimento que o governo teve para lidar com essa pandemia, isso não há dúvidas, assim. E aí a gente tem que lembrar, eu falei hoje com o Julio Mar lá na hora do almoço, da COB26 que vai rolar em novembro, que vai ser o encontro climático mundial. Ali vocês podem preparar que o Brasil vai tomar uma surra de toalha molhada que ele vai sair torto, porque vai ser autoridade do mundo todo voltando suas atenções para cá. Porque até lá, se a gente não cuidar direito, certamente o Brasil chega a 500 mil mortes, entende? Porque não houve articulação, esperar um ano para fazer uma campanha de vacinação, esperar um ano. E aí, recentemente, a gente vê o Bolsonaro reunindo alguns governadores, chamando o ministro do Supremo, chamando gente de outros poderes para decidir o que fazer com a pandemia depois de um ano. É meio que um escárnio, é um escárnio, entende? Onde é que ele estava? Ele estava dormindo nesse ano? Entende? O que o nosso presidente estava fazendo? Então, certamente, a COBE vai cobrar muito forte a questão ambiental e aí, em anexo, vai vir a condução da pandemia. Porque não se cuidou do meio ambiente, não se cuidou da economia que ninguém queria, porque o Brasil, a economia nossa, não está deslanchando, entende? Não se cuidou do meio ambiente, da pandemia, é só a ladeira, ou só os cristais que o macaco derrubou, já vai estar só o pó, não vai sobrar mais nada dos cristais da loja. Guilherme, Guilherme, só lembrando que essa questão da entrevista que você viu com o cientista sobre o novo vírus brasileiro, eu recorto dessa entrevista, ele dizia que a Amazônia é um santuário de vírus, está lá convivendo com a fauna e com a flora, agora pode vir até a nós a civilização a partir do desmatamento, não é? Havendo o desmatamento, eles vão correr aqui para o nosso pulmãozinho, entendeu? Vão ter que arranjar um abrigo, então vai ser aqui. Esse, a possibilidade do desequilíbrio ambiental, ela é trágica, trágica, porque a gente está lidando, vai lidar com coisas que a gente não está pronto, entende? e é assim, como a gente aumentou muita população nos últimos anos, o primeiro bilhão surgiu, o primeiro bilhão de habitantes surgiu na Revolução Industrial, a gente morou até a Revolução Industrial para ter o primeiro bilhão de habitantes na face da Terra, da Revolução Industrial para cá surge a penicilina, medicina moderna, as pessoas já não morriam por qualquer coisa, e aí a estimativa é que até 2050 a gente tem 8 bilhões, é impossível gerir um planeta Terra com 8 bilhões de habitantes da forma como a gente está gerindo, então ou a gente começa a mudar a nossa forma de fazer comércio, de consumir, a forma como a gente trata o ambiente, ou dessa vez não vai ser um asteroide que vai destruir o planeta, vai ser ação humana, entende? E aí eu gostaria muito de viver no mundo dos terraplanistas negacionistas dizendo que isso não vai acontecer, mas é trágico que é para onde a gente está caminhando, e as empresas que têm um pingo de responsabilidade social e querem agregar a sua marca já se ligaram, então a gente tem um monte de empresa correndo atrás dos ISO, amiga do meio ambiente, amiga da natureza, amiga do escambau, porque isso agrega valor à marca, não porque essas empresas sejam realmente acreditam, mas isso agrega valor à marca, e aí eu espero muito que os consumidores começam a se ligar cada vez mais e forçar com que empresas e marcas, governos, tomem atitudes responsáveis, porque senão a gente, a pandemia, e aí alguns epidemiologistas dizem que o coronavírus é uma das muitas que estão por ver, porque a forma como a gente está conduzindo as coisas é lamentável. Eu queria, antes de encerrar, apresentar dois artigos que durante esse ano eu consegui escrever em parceria com uma aluna do ensino médio. Nas aulas de história a gente fez um trabalho, e aí ela é filha de médica, então ela acompanhava a mãe no perrengue, e ela decidiu fazer um trabalho, um dos trabalhos que a gente fez aqui na escola, sobre a história da pandemia. Ela queria entender como no último século brasileiros lidaram com a pandemia, como eles trataram a pandemia. Então, ela participou do evento no Cariri, no evento científico, e esse evento tinha três etapas. Uma era uma pesquisa, né, então era um relatório com 30 páginas das etapas da pesquisa, qual era o objeto. O outro era um vídeo apresentando a pesquisa dela das 30 páginas, ela fez em 30 páginas. O que essa pesquisa dela inovava, como ela produziu, então nesse vídeo ela fala sobre isso. E a gente fez um resumo, a gente fez um artigo que foi para a revista do IFC, do Instituto Federal de Santa Catarina, onde ela relata essa experiência da participação na primeira feira dela, da participação dela como pesquisadora. Eu acabei jogando a ideia, ela fez um trabalho muito bacana, pesquisou em fontes científicas, em dados da Cielo. Eu falei, nossa, tua pesquisa tem muito potencial, vamos participar do evento? Vamos. Aí ela foi, se debruçou, pesquisou, e aí a gente produziu esse que é um relato de experiência, que chama O Século de Doenças e Infectos Contagiosos, A História de um Brasil Contaminado, e ela buscou demonstrar como desde o surgimento da República, lá com a gripe espanhola até hoje, o Brasil não soube trabalhar com crises de saúde. E ela vai dizer que só em 88 o Brasil se dignou a criar um sistema de saúde, porque antes se tu não fosse um trabalhador, tu não estava protegido, e aí a Constituição cidadã traz isso para a gente, tu não estava protegido, não tinha seguridade social nenhuma, entende? Então ela vai dizer que ao longo da história atores políticos e a população foram uma combinação bem desastrosa para lidar com pandemia. Então ela vai passar da gripe espanhola, da meningite, da AIDS, da Zika vírus até chegar o coronavírus. E isso ela apresenta nesse vídeo. E aí, esse então é um relato, um resumo, e aí o HTML desse link é o vídeo, o PDF é o texto, e aqui está todo o texto na íntegra, nessa outra revista, que é a revista da Universidade Federal de Roraima, o boletim de conjuntura, que ela colocou, aqui ela mandou o artigo com as suas 30 páginas. Eu só vou, eu pensei, já que a gente está falando de pandemia, para compartilhar com os pares, então vou mandar o link para vocês da primeira pesquisa, da pesquisa que é o relatório final, que está com 30 páginas, ela destrincha período por período, e aqui ela está com o nome de Brasil República, a história de um Brasil, a história de surtos, pandemias e epidemias no Brasil. Então ela vai procurar desde que, desde 1889 que o Deodoro deu o golpe até o dia de hoje, como que tomadores de decisão no âmbito político, então presidentes, chefes da vigilância sanitária, autoridades sanitárias, e a população trabalhou com as pandemias. Como que viver no Brasil é sobreviver a crises, a surtos e a doenças constantes. E esse aqui é o artigo todo na íntegra, e esse aqui é o resumo da experiência dela como pesquisadora e também do conteúdo. Então eu vou compartilhar esses dois com vocês, caso vocês tenham um grupo de discussão. Fica aí. A sugestão é que está o vídeo da Clarice. Ela é maravilhosa. Ela queria fazer medicina, depois desse vídeo ela ficou balançada, falou, eu tenho que ir para comunicação. Eu adorei esse negócio de pesquisar, esse negócio de falar é muito interessante, a ciência é muito interessante. E eu falei para ela, olha, na medicina dá para fazer ciência. Nem todo médico está em consultório, tem médico que está fazendo pesquisa de ponto. Mas eu fiquei muito feliz de ter cutucado, de ter dado esse estímulo e ficou um resultado maravilhoso. Era isso. Maravilha, Guilherme. Muito obrigado por ter compartilhado esse teu trabalho com a Luna. Obrigado. Então vamos para o final, né? Renato Menezes, que já está ali despertando aqui o apetite, já pode estar comendo com cuscuz aí, né? Renato, as suas considerações finais, eu quero te agradecer. Eu estou ao mesmo tempo preparando o jantar. Ah, jantar, tá certo. Suas considerações finais, Renato. Agradeço ao convite para que eu participasse. Logo que eu vi o tema que tu me mandaste, a gente pensa que é um tema canalizado, mas na realidade é abrangente, porque tudo se mistura, a política, a economia, o social, a arte, e a gente tem que entender desse universo que rodopia para que a gente saia e busque soluções para o que nós estamos passando. Muito obrigado ao Guilherme, a todos os outros participantes e a você, Givaldo, meu querido irmão e primo. Primo, primo Renato. Obrigado, Renato. Taciso Martins, tá devendo três caranguejos lá no bar, que nós estamos indo para lá, vamos a turma boa para lá, acho. Tem que conseguir um cababundo de violão lá para receber lá, que nem que ele toque só uma música. as tuas contratações finais, Taciso. Então, beleza, eu, é sempre um prazer estar junto aqui e só acresce conhecimento para mim. E aguardar vocês, espero que a pandemia passe logo e vamos comer esse caranguejo aqui. Obrigado, não esqueça de marcar colado lá com o poeta lá da água, ele vai fazer aqui um bate-papo conosco aqui, um tema muito interessante aqui. Certo, muito interessante mesmo. Exatamente. Deixa eu me ver aqui, Alcino Miller, suas considerações finais. Boa noite a todos, obrigado, Guilherme, e no próximo sábado aqui estaremos novamente. Muito obrigado. O Julio Macchi vai contar como é que foi a pauta aí, ou você não foi para a pauta, senhor, você estava dormindo. Acabei de chegar de lá, estão fazendo, a gente só cobriu uma parte, mas o pessoal está na rua aí, fazendo o cumprimento do decreto. As suas considerações, Julio Macchi, e depois o Guilherme quer o vídeo que você gravou aí, tá, o Guilherme? Ah, sim. Ok. Eu vou disponibilizar, sim. Eu gravei em duas partes, né, até a hora que eu fiquei naquele momento e essa última aqui. Então, depois eu publico os dois e envio os links lá, viu? Assim, eu acredito que aquele começo eu cheguei a acompanhar, mas acredito que tenha sido mais uma vez uma grande oportunidade aí de aprendizado, de troca de experiências também. Mas é isso, eu continuo achando que o momento ele é de pressão mesmo. Tem que ter tensionamento. Você não pode deixar um despreparado que não entende nada do país, achar que pode dar as cartas assim, do jeito que ele quer. E as pessoas que realmente podem dar alguma colaboração, elas precisam agir. e eu vejo assim que e aí eu vou vender meu texto também, né? Eu estou nessa onda aqui, do Projeto Nacional do Desenvolvimento. E assim, eu estou vendo um grande, uma grande aliança se formando em torno do Ciro que pode, porque assim, eu estou vendo um cenário, pode ser que o Bolsonaro nem participe do cenário de 2022, se a coisa focada no Brasil. Porque aí nós podemos ter um debate de ideias entre o... Digamos que se o Lula for de um lado e o Ciro do outro lado, como as duas grandes forças, se o Moro não entrar, né? Porque se o Moro entrar, pode ser que sejam três forças aí discutindo. Eu falo das três maiores, que embora os demais partidos também têm os seus candidatos. Mas eu vejo uma grande força. O Ciro hoje está dialogando com o PDT, PSD, Rede, PSB, o Democratas e o PDT. Então, isso aí é o que ele está dizendo que é a base da discussão de um projeto nacional de desenvolvimento. Porque eu acredito porque assim, a ideia que o Ciro defende, na minha visão, eu acredito que seja isso que o país devia ter discutido há muito tempo atrás, que é uma ideia de projeto, não pensar só nos quatro anos. Porque você pode discutir um país em metas de curto, médio e longo prazo. Então, eu vejo aí assim, nós temos essa ideia neoliberal que está sendo implementada no Brasil, que não está colaborando em nada com a agenda social do povo. E nós temos uma possibilidade de colocar um debate sobre a educação, que educação a gente quer pra daqui a dez anos, que educação, que economia a gente quer, essa economia mesmo aí, que faz cinco ou seis bilionários, ou trilionários, bilionários, no caso, e aí, e o resto da população fica parando no ar, sendo que na hora dos impostos mesmo, quem paga mesmo é quem está aqui da classe média para baixo e quem está lá em cima não paga nada. Então, assim, eu acho que nesse momento agora é hora de dividir as responsabilidades também com quem sempre faturou no país. Eu não vejo esforço nenhum de combater a pandemia vindo lá de cima, do mercado que se diz, que manda na economia nacional. Você não vê nenhum esforço vindo por parte deles, você só vê o governo agindo, tentando agir, o governo estadual, municipal, e enviando os recursos muito mão fechada o governo federal, porque eu acho que o governo federal com a estrutura que tem podia combater muito mais a pandemia, usar as forças que tem, porque no mínimo eu acho que o governo federal tinha que ter feito durante a pandemia construído um hospital de campanha nas capitais, pelo menos um em cada capital, nem isso ocorreu. Então a gente vê aí que os esforços mesmo estão sendo feitos pelos governadores e pelos prefeitos. O governo federal está fazendo mal distribuir os recursos, mal, porque se você for ver mesmo, na prática, nem 40% dos recursos da pandemia foram investidos na pandemia, no combate à pandemia. E aí por isso que está faltando intubação, por isso que está faltando... Ó, Rio de Janeiro em três dias acabam medicamentos de intubação. E aí? Vai aumentar a morte, meu amigo. Três dias, não tem conversa mais não. Então assim, é aí que a gente... Eu quero só agradecer, eu não pude participar aí do debate, mas eu acho que vocês fizeram dever de casa, né? Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado, Lima. Outra coisa, viu, Renato e Guilherme, nós não estamos falando de uma coisa que está vindo aí, que é a crise funerária, né? Colapso da funerária, né? Os cemitérios, né? Os cemitérios. Não há cemitérios nessa quantidade de mortos. Pela primeira vez a gente vê fila em cemitério. É loucura isso aí. Sério, né? Parece que o presidente aí da Federação de Associação aí de funerária disse que naquele momento tinha... eles dispostam... tinha cem mil urna e a demanda era para quatrocentos mil. Nossa. Ok? Diga, Guilherme. O setor de... o setor nacional, né? Que produz urna não estava dando conta da demanda. Que existe uma reserva técnica. Eles estavam usando a reserva técnica, mas a partir do momento que essa reserva técnica acabasse, as empresas que produziam urna não dariam conta porque mensalmente produziam cerca de cem mil urnas e estavam morrendo mais. Estavam morrendo muita gente. Sabe? Se manter essa atuada de quatro mil por dia, no final do mês não ia ter urna que chega. E aí a coisa fica... Você vê uma... Nós temos uma média de mortes hoje porque, assim, não oficialmente, eu falo... Sem ser pandemia, por meio da criminalidade mesmo, por meio das mortes que já ocorreram, morriam em torno de cinquenta mil pessoas por ano. Cara, agora a gente está matando é cem mil por mês, não é brincadeira, não. Se continuar, se continuar assim, a população vai ser dizimada bem, irmão. Olha, estamos numa média... A média hoje, média móvel de morte por dia é três mil mortes. Isso dá noventa mil no mês. Ou baixo. A não ser que tem dia que dá três mil seiscentas, setecentas, três mil setecentas. Quase chegamos em quatro mil. Então, ou a gente... Ou tem um controle. E eu acho que é assim, Araraquara é o exemplo do Brasil que a gente tem. Eles pararam quarenta dias. Eles têm a menor média de mortes do país proporcionalmente. E a quantidade de pessoas que estão hospitalizadas lá nos hospitais deles são de outros municípios. Não são mais do município deles. Isso aí mostra que lockdown radical, nacional, é uma necessidade urgente. E assistir a população. Porque nós postergamos isso demais. o lockdown radical nacional. Porque se a gente tivesse feito isso lá no começo e assistido a população e feito um trabalho de testagem em massa, mapear a doença e depois tratar quem está doente, eu acho que a gente tinha já superado. E a economia tinha sido preservada. Agora, hoje nós estamos com colapso econômico. vidas de vidas agora de saúde, colapso na saúde, na economia, crise bancária se avizinhando porque ninguém paga ninguém. Porque essa é a grande questão. Você não consegue hoje nem pedir empréstimo porque as pessoas estão endividadas, os empresários estão endividados. Eles não estão pagando o que pediram emprestado. E o banco vai querer emprestar de novo? Será? Então, nós temos uma grande equação que o próximo presidente vai ter um grande problema a enfrentar. O que bota no lugar? Porque o Ciro gosta de dizer, o que a gente vai botar no lugar disso aí? Essa é a grande questão. Como é que eu vou salvar uma economia que todo dia está sendo... O Brasil hoje está sendo o maior quebrador de indústria. Nos últimos oito anos, seis anos, quer dizer, foram mais de 13 mil só. Então, aí você vê, né? Ok, obrigado, Jamuzo. E o boa noite para nós aí, fazendo as suas considerações finais. Agradecer mais uma vez essa participação. Eu adoro participar dessa sala e parabenizar o professor Guilherme pela sua responsabilidade social quando ele disse que a música era mais íntima e que com a consciência ele podia expandir mais, né? Uma consciência crítica. Então, eu acho que a gente também, como profissional, eu como profissional da contabilidade, eu tenho a minha responsabilidade social. Inclusive, um gestor chegou para mim e disse assim, eu vou fazer a audiência pública para o plano plurianual, vou fazer presencial. E eu insistindo com ele que a gente fizesse virtualmente, porque o tempo não não ia dar certo, né? A aglomeração. E ele dizendo que não, mas dois dias antes de ser a audiência presencial, viu? Num clube onde ia ser umas cem pessoas e eu já imaginando, né? Como era que a gente ia passar por esse processo, ele liga para mim e diz que estava cometido da Covid, a gente adiou e foi virtual e foi uma audiência boa. Então, o que é que eu como contadora, a minha responsabilidade social, eu busquei nessa audiência que eu conduzo essas audiências, para que o gestor da saúde, da educação, da assistência, que eles comecem a elaborar seus planos, seus planos realmente do enfrentamento da Covid e não esse faz de conta que a gente viu até agora. Então, já que não pode esperar que não existe um plano formado, que eles realmente consigam planejar de uma forma que a gente consiga colocar no orçamento uma coisa real que vai ser traçada, que vai ser seguida. Então, é isso que eu alerto nesse momento, é sobre essa nossa responsabilidade social, seja você professor, contador, assessor jurídico, jornalista, o que for em cada profissão. então a gente tem que cumprir com nossa responsabilidade. o que versículo entenda ou não ou o o ou ou